A CIDADE NO BRASIL Vocês nos tornaram odiosos para os moradores dessa terra? Ou você acha que os habitantes das cidades vizinhas deixarão as coisas como estão? Os cananeus! Os perezeus! Também vão querer se vingar de nós! Pois que venham, enfrentaremos todos. Deixa de loucura, Simeon! Suas mãos já não derramaram sangue suficiente! Vamos, filha. Coma alguma coisa. Pelo menos uma fruta de na. O pobre da minha filha. Não merecia ter passado por tudo isso. É uma desgraça. Mas eu avisei para ela não dar confiança para aquele rapaz. Eu só não sabia que ele... Como assim? Eles já se conheciam. E você não me disse nada. Eu achei que ele precisasse. Nós encontramos com um rapaz na cidade antes da festa. Eles trocaram olhares, sorrisos. Falei para ela não ficar olhando. Mas quem ia imaginar que aquela troca de olhares ia acabar assim? Coma, filha. Por favor. Vocês... Atacaram-se quem? Na calada da noite? Se... Quando os homens estavam... Se recuperando da circuncisão? Impossibilitados de reagir? De se defender? Mas agora é diferente. Nós somos poucos. Todos irão se reunir. Contra nós. E nossa casa será inteiramente destruída. Pois eu não me importo. Se quem abusou de nossa irmã como se ela fosse uma prostituta. Parece que o senhor não está nem um pouco preocupado com a honra de nossa casa, meu pai. Claro que estou, Judá. Por isso concordei com o casamento. E se não fosse o desatinho de vocês... Estaríamos todos bem. E de nada, feliz com o seu marido. Mas agora... Precisamos fugir. Temos que desmontar imediatamente esse acampamento. E fugir para bem longe. Bem longe daqui. Antes que seja tarde demais. E agora... Tchau.